Passa, você balança o caminho do mar Moça, que corpo é dourado, eu sou de panela Você balança, mas que moema Que coisa mais linda que eu já vi passar Ah, pobre tudo sozinho Ah, pobre tudo está tristinho Ah, a beleza que existe A beleza que não é só minha Que não vem passar sozinha